O nome de alguns países árabes, em árabe, é um pouco diferente do que nós conhecemos. Não é que seja uma tradução, é que na língua nativa, em árabe, esse país tem um nome diferente do que nós conhecemos. Alguns fica bem parecido. Exemplo, Líbano, em árabe, quando falamos árabe, Líbano falamos Lubnân. É com U e estica-se o A. Diz aí, Lubnân, com N. Síria, o mais comum é Súria. Súria. Iraque, falamos Al-Iraq. Tem o Al na frente e não começa com I, começa com Ain, que é esse som bem particular da língua árabe. Experimenta aí. Al-Iraq, estica-se o A. Jordânia. Al-Urdun, como você pode ver, em árabe não tem o som do J. É Al-Urdun. Al-Urdun. Palestina. Falastin. Palestina, em árabe, Falastin, com N no final. Arábia Saudita, que também o nome completo é o Reino Unido da Arábia Saudita, também falamos Al-Mamlaka Al-Arabia Saudia. Mas o mais comum é Al-Suudiyah. Na verdade, o L quase morre. Al-Suudiyah. Kuwait quase não muda. Falamos Kuwait. Alguns falam Al-Kuwait, com L na frente. Al-Kuwait. Bahrein e Qatar. São dois países bem pequenininhos ali na Península Arábica. Muda pouco. Bahrein. Apenas aqui pronunciamos diferente o H. Que aqui no ocidente o H, para nós, em inglês, por exemplo, é bem aereado. Help. Bahrein. Bahrein, em árabe, tem o H ponto. Bahrein. Qatar não muda nada. Falamos simplesmente Qatar. Certo? Oman. Nós falamos Oman, porém em árabe é Rumân. U, com AIN. Rumân. Yemin também muda pouco. Al-Yamin. Al-Yamin. Já Emirados Árabes Unidos, em árabe realmente é Emirados Árabes Unidos, porém em árabe. Como The United States of America é Estados Unidos da América. Emirados Árabes Unidos fica Al-Yimarat, Al-Arabia, Al-Mutahida. E Mutahida quer dizer Unidos. Então, Al-Yimarat, Al-Arabia, Al-Mutahida. Ok? Ok? Tal eita éoso.